E que um pouco mais aqui Passa o tempo mais comigo Nesse cor corre a gente quase não se vê Você se manda por aí E pra dobrar o meu castigo Eu só sei o estado de mim Quando sou com você Sinto seus carinhos, me sinto vazio Um misto no mar, uma fera no cio Com céus e estrelas, um dia sem luz Me sinto teúma, entre espada e cruz Sem ter os seus beijos, me sinto o sabor Não tenho vontade de fazer amor Se o corpo desiste a sentir o prazer Falta você Fique Um pouco mais na minha cama Você só fala que me ama Chegou a hora de provar Fique Não me abandone aqui sozinho A feira de qualquer caminho Se unir O que ficar Não me abandone aqui sozinho